É gente, hoje a gente tá jogando aquele jogo de zumbi, agora a gente vai dar isso. É gente, vai mudar meus amiguinhos. Caraca, o cara é... Vai lá no... Lá no... Lá nos Estados Unidos. E eu, eu só... Assim ó... Eu só vou assim ó... Lá nos Estados Unidos. E aí... 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 A comida não tem arma não. A comida aqui ó... Ah tá... Agora tem que encerrar a arma. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Parece que até... Foi assim que... Parece que a roupa foi terra e tudo é minha. Mas lá, todo mundo tá atrás de mim. Dava pra correr. Muito, 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 muito rápido. E aí... A gente tá fazendo muito rápido assim. Vai gente. Ai... Gente, me ajuda. Achei a gente. Eu não ajuda. O que? Ah... A gente tá vendo. A gente tá vendo... Não vamo... Ficando. A gente tá vendo... Ficando. E aí... Aí... É... Ah, a gente vai ver... A gente tá vendo... A gente tá vendo... A gente vai ver... Ah, eu não acredito que ele não está me cascando aqui, está cascando meio de novo. Será que se a nossa equipe estava tudo junto, a gente quer que ela seja mais rápido? Acho que sim. Não estou vendo nada. Eu morri, eu morri, eu morri. Eu morri. Ah, gente. Cadê a gente que está? Ah, escalei, escalei. Bora convidar eles, que parece que é gente boa. E também, gente, se vocês não sabem trocar seu personagem, botar outra roupa, assim, outro cabelo, eu também vou ensinar como fazer isso. Eu sei que vocês falam assim, ah, todo mundo sabe, mas nem todo mundo, né, gente? E aí, gente. E já! Ovo! Ele está caindo! Vamos lá. 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 Vamos lá.